Clássico das emoções. É um jogo especial para esse torcedor do Náutico que traz a família, pinta o rosto, acredita e arrisca um herói para a partida. Nós acreditamos sim, nunca desistimos. Não abalou a nação ao virru para aqueles 3x1 lá, porque hoje aqui é 4x0. Eu estou confiante. O cara do jogo vai ser Ronaldo Alves, como sempre. Mas, como fica o resto da família? Tem que ser 4, né? Vai ser 4. Para fazer um para cada, um para cada. É 4, é 4. Do lado tricolor, tem vantagem, mas cautela e confiança no artilheiro? Esse Oba-Oba já ganhou. Não existe. 2x0 Santa Cruz. Grafite e Delê. Quem mesmo vai decidir a partida? Ó, eu acho que vai ser... Com em cima do muro. Como eu não gosto do melhor artilheiro aí? Esqueceu o nome do artilheiro. Grafite. Vai ser um gol de grafite. Ah, que bom, lembrou. A massa tricolor agradece. Dentro de campo, o duelo dos queridinhos das torcidas. De um lado, a defesa com Ronaldo Alves. Que no apagar das luzes tem como companheiro Rafael Pereira e não Fabianoela. No ataque do Santa, Grafite comanda as ações, ajudado por Lele, Keno e Arthur. Na área técnica, Milton Mendes faz o tipo calmo e elegante. Já Gilmar dá o pouso enérgico, cobra e orienta o time. A cada jogada, os tricolores vibram, enquanto os alvirubros reclamam, se manifestam. Grafite vira na área do jeito que dá e assusta. Mas na jogada em que Thiago Cardoso evita o gol de bicicleta, é Ronaldo Alves quem faz a festa. Defesa na frente. Náutico 1x0. Aí a torcida do Náutico resolve aparecer, enquanto Ronaldo Alves é atendido. Acreditem, se machucou na comemoração. Grafite não quer deixar barato, mas tinha uma trave no meio do caminho. O segundo tempo começa com ele, Grafite tomando amarelo. Era a deixa pra isso, gol de artilheiro. De quem tem intimidade, tudo igual, mas o Santa queria mais. Quem joga pra empartar, tá mais perto de quê? De perder. Então lá vai Dani Moraes pra tentar equilibrar esse duelo de defesa. E na jogada de Keno, Grafite. Ah, esse ele perdeu. Ronaldo tenta responder, foi por pouco. E Keno, ah, Keno, perder esse gol incrível, não tava nos planos do ataque tricolor. O Santa já caminhava para comemorar a classificação, quando o Lele antecipa a alegria coral. No duelo de protagonistas, entre ataque e defesa, todos eles cumpriram bem o seu papel. Ronaldo Alves até marcou para o Náutico, mas Grafite e Lele foram decisivos para o Santa. E faz a festa da torcida coral, que está na final do campeonato pernambucano. Considero que nós estamos atravessando um bom momento, e esses jogadores estão fazendo tudo da melhor forma. A gente trabalha incensantemente o fator tático, o posicionamento, mas essencialmente o jogo seguro e o jogo com transição faz com que todos os jogadores apareçam para fazer gol. Até o gol do Grafite, a nossa defesa estava muito boa, estava bem posicionada, individualmente um que o outro jogador abaixo, mas ela estava bem posicionada. E depois, lógico, ela ficou exposta, né? Depois que eu coloquei o Rony, o Coelho, se você olhar, estava com quatro atacantes e o Valdívia como meia, como volante no lugar do Rodrigo. Então ficou muito exposta, e não passa a ser uma referência, porque o Santa Cruz puxava contra-ataque, às vezes seis contra cinco, cinco contra quatro, o nosso. E por falar em ataque, o torcedor do Santa já parte para cima do adversário, a final do estadual. A final queria um esporte, que eu vou dar no esporte.